Quando você fala assim, ah isso é uma ignorância, a gente já está pensando no primeiro sentido comportamento carregado de grosseria, ela tem um outro sentido se você for lá no Aurélio, o famoso Aurélio você vai ver que ignorância também significa condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo o homem rico estava diante de Jesus e ele chama Jesus de o bom mestre é legal isso ou não é? Bom mestre, Jesus responde para ele assim, bom só tem um que é Deus o que o rapaz falou? Nada o rapaz podia dizer assim, não mas o senhor é o filho de Deus o senhor é o senhor, por isso que eu estou falando bom mestre o homem não fala nada, ele está diante de Jesus, ele faz um elogio, bom mestre Jesus diz, olha mas bom só tem um que é o senhor e ele perde a oportunidade de afirmar, mas tu és o Cristo, o filho de Deus tu és o salvador, tu és a resposta, em ti eu posso todas as coisas contigo eu chego lá, sem ti nada posso fazer, mas contigo posso todas as coisas ele estava diante de Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus ele foi mais do que homem, ele foi o Deus encarnado que veio aqui para olhar no teu olho e falar assim ei Maria, eu estou aqui, ei Carlinho, eu estou aqui, ei Marcela, eu estou aqui ei Pedro, eu estou aqui, ei Marcelo, eu estou aqui olha para mim, ouve a minha voz, entenda quem eu sou porque eu quero ser mais na sua vida, eu quero ser seu melhor amigo, eu quero ser sua presença constante eu quero ser a sua caminhada, eu quero ser uma estrada de vitória na sua vida eu quero ser a sua caminhada, eu quero ser a sua caminhada, eu quero ser a minha voz eu quero ser a minha voz